Música Olha, para dar uma saudação para vocês, queria passar a palavra para o nosso prefeito municipal, Bajas Negri Muito bem pessoal, boa tarde a todo mundo aí, é um prazer em ver-nos Obrigado aí pela presença, cumprimentar toda a diretoria do Clube Nipo Por patrocinar um evento como esse, na nossa praça do Zé Bonifácio Atrair muita gente e manter a cultura japonesa Essa daqui é a quinta ou sexta? Esse aqui é o sétimo evento que é feito E a gente sempre que pode, não parece, que é para agradecer, para estimular E que vocês aproveitem bem a festa E quando chegar em casa, comenta com os amigos, porque é importante que toda festa tenha muita participação A coluna japonesa está há mais de 100 anos aqui em Piracicaba E eles mantêm essa tradição E um abraço especial aos artistas que estão fazendo aqui essa apresentação E em especial também ao nosso vereador, Pedro Kawai Aqui na Câmara de Piracicaba, além de representar os Piracicabanos Representa também os Piracicabanos japoneses Bom, a vocês tudo aí, o nosso muito obrigado pela presença Obrigado, Bárgios Queria passar agora para o nosso Tadayoshi Hanada Ele vai falar em todas as instituições de Limeira, Campinas E também nosso representante do Bukio de São Paulo Obrigado pela presença Boa tarde a todos Pedro, muito obrigado pelo convite Na verdade eu estou afinante para parabenizar esta grande festa Cada ano que passa, mais sucesso Só tenho que te parabenizar Eu assisti agora a esse grupo que antecedeu a gente Grupo Mim Grupo Mim Sensacional Quero ver se no ano que vem eu consigo levar esse grupo a Campinas Me faz essa intermediação fazendo o favor Bom, gente Parabéns ao povo aqui de Piracicaba Por este grande evento Que cada dia mais, muito mais sucesso Eu só queria deixar essas palavras Agradecendo e parabenizando esse grande evento Obrigado, Pedro Um grande abraço Obrigado Para a palavra do nosso presidente Sempre para dar um bem-vindo a todos aí Olá, presidente Pessoal, boa tarde a todos Muito obrigado pela presença de vocês Pela sétima vez nós estamos reunidos aqui Pela força que a prefeitura tem nos dado Sempre com a presença do nosso prefeito Barjas Negra E vocês É vocês que fazem a nossa festa Muito obrigado, gente É isso aí, Gil E para encerrar nosso pronunciamento Eu queria falar com o nosso vereador Pedro Cauai Nosso amigo e querido Sempre aqui representando Piracicaba na Câmara Não só na Câmara, mas quase no mundo inteiro Não é, Pedrinha? É com você, mano Boa tarde a todos, senhoras e senhores Quero aqui, primeiro, em nome da colônia japonesa E pelo Nipo das Câmara Agradecer a presença de todos vocês Esse evento é em comemoração Esse ano aos 111 anos de imigração japonesa no Brasil Mas nós temos que agradecer a presença de todos vocês Em nome do Tadayoshi, pessoal de Limira Todos os nipos da região que também frequentam a nossa festa Mas nós temos dois agradecimentos muito especiais a fazer também Primeiro, eu quero pedir o apoio de vocês Nesse agradecimento com uma salva de palmas A todos os voluntários que estão trabalhando desde quinta-feira Para esse evento acontecer É isso aí, gente O pessoal está trabalhando a todo vapor aí Muito obrigado aos nossos voluntários Nossa equipe de cozinha A pessoal de montagem Agradecer também a prefeitura Em nome do Barjas Barjas, a Rosane esteve aqui ontem Você aqui hoje mostra a parceria que a prefeitura tem com a gente Que mostra a importância da colônia japonesa E o respeito que o poder público tem com a colônia japonesa Então, nosso muito obrigado, prefeito Barjas Sempre presente nos nossos eventos Que a gente possa manter essa parceria no aniversário Dos 111 anos de imigração japonesa Sempre em junho E já convidar, né Pedro? Para o aniversário da imigração japonesa em Piracicaba Como o prefeito Barjas citou Em setembro nós vamos comemorar 102 anos 101 anos de imigração em Piracicaba Então está todo mundo convidado Em setembro do Engenho Central Para a gente comemorar também o aniversário aqui em Piracicaba Muito obrigado, gente Que a cultura japonesa sempre possa estar mostrando A sua força, a sua tradição Mas acima de tudo Trazendo, assim como trouxeram para nós Os nossos ancestrais A importância que é a educação A época, comprometimento com o coletivo Que é isso que a cultura japonesa propaga Nosso muito obrigado a todos vocês E sejam sempre bem-vindos É isso aí Nós encerramos nosso pronunciamento Uma salva de palmas para todas as autoridades presentes Palmas, pessoal Para o Grupo Min Interpretado aí pelo Everson De Piracicaba Então, minha coisa Essa veio a ser Perdida, com nenhuma Eu acredito Eu acredito Àsia Desencontra Cyclônimo Sica Amém. Amo tibu ya ki ama na sasaya Kimi no koe no yuri kajiru na Mee o to uji deba Kiko uete kuru kimi no koro koro no shita . 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 Amém. 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 Nós temos também o pessoal de Taupaten e também de Poracicaba. O próprio Everson, ele é de Poracicaba o nosso representante aqui Ele começou a dar aulas também de Aulas de Mignon E com essa música que ele acabou de cantar, vem um campeonato, e no final do ano, ele vai pro Japão representar o Brasil, porque ele ganhou o campeonato nacional de Honjo Onibaki. Então, mais uma salva de palmas para o Everson. A próxima música é Anagasaongo. 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 Anagasaongo. A próxima música é Anagasaongo. A próxima música é Anagasaongo.